No vídeo de hoje de Blocks Fruits, eu fui convidado pelo nosso querido Controle 2 a jogar aqui e continuar a nossa série de Blocks Fruits no canal. Deixa aquele gostei, se inscreva no canal e bora pro vídeo. A convite do Controle 2, cá estou aqui de novo para continuar a nossa saga de um pedaço. Blocks Fruits, ou seja, One Piece no Roblox. E nesse meio tempo, a Fruta do Amor, né, ela deu uma atualizada, ela mudou. Se você não viu, olha só como que ela era no vídeo que a gente gravou aqui no canal. Pera aí, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Deixa eu ver, 25 ou por ela. Passado, mano! Então, agora ela deu uma atualizada e ela melhorou. Teve uma atualização só pra Fruta do Amor, ou seja, olha só isso daqui. Ela tá muito top, galera, ó. O cara fica todo apaixonado. Daqui a pouco, meu Best Friend 2, ele vem aqui, porque ali tem, ó. Aqui embaixo tem o Best Friend, ou seja, eu spawno um amigo. Eu chamo um amigo pra ele jogar comigo. Mas, é claro, é só um NPC, tá? Não é o amigo de verdade que surge aqui, não. Tá? Ó. E eu já já tô liberando o ataque Coupet Zone. Esse daqui vai ser brabo. Nosso convidado acabou de chegar aqui na Ilha dos Mamacos. Vamos lá, porque ele irá degustar a primeira fruta dele. Cadê tu, John? Ah, uva. Tô aqui, do lado do macaco aqui, ó. Do Mamaco aqui, ó. Fazendo pose. Cadê, cadê? Tô indo pro amigo da fruta aqui. Ah, tá, tá. Já te visualizei. Pode vir pra trás. Pode vir pra trás. Olha eu aqui. A fruta que eu estava, ela deu uma pequena atualizada. Olha só. Agora, eu sou puro amor. É, fi. Aqui só cabe amor. Vai, qual fruta você tirou? Deixa eu ver. Eu vou falar pra você que eu estava com a minha fruta em mãos. E eu não sei onde eu enfiei a minha fruta. Grita. Entendi a minha fruta. É sério? Não tô achando a minha fruta. Tá nos itens do seu inventário? Olha, o que tem no meu inventário aqui? Uma catana, um couro e uma sucata de metal. Você, antes de deslogar, você não guardou a fruta no inventário? Vou fazer isso. Ai, que tristeza. Eu compro outra aqui, vamos lhe comprar. Você tem dinheiro? Quanto você tem dinheiro? 26 mil. Eu acho que não dá. Vamos visualizar aqui. Eu também vou rodar a fruta. Vamos ver. Tudo bem? 38 mil. 34. Você vai precisar juntar um dinheirinho, John. 32 mil e 500. Ó, peguei a fruta do giro. E eu vou armazenar. Pronto. Já tenho duas frutas. Uma do corte e uma do giro. Eu deveria ter dado pra você a fruta, né? Mas eu estava com a frutinha na minha mão. Então, vamos fazer o seguinte. Vem aqui, pega a missão. Pega la mission. Vamos aqui, ó. Rei gorila. Venha comigo, me acompanhe, meu caro amigo. Aí, ó. Vai lá, vai lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar uma... Não, não é isso daí, não. É. Ó, vou deixar ele apaixonado, ó. Ó, cupido, ó. Toma! Beleza. Você vai lá, dá umas espadas... Já sabe os truques, né? Dá uma espadada nele aqui. Cuidado que ele bate no chão. Aê. Ó, tá agindo, moleque. Vou passar pra ele minha espada, então. Nossa. Eu te acertei? Um vídeo de vida. Segura um ponto. Aham. Nossa, esqueci aqui, ó. Eu tenho que... Eu machucado. Eu tenho que te chamar pra... Aí, ó. Convidei pra páreo. Aceita aí. Aceitou? Calma. Ali, ó. Do lado da casinha. Do lado da casinha. Do lado da casinha. Você acerta. Boa. Acertei. Agora, só precisa dar um xablau nele que ele já vai de bala. Cuidado. Cuidado que ele... Ele ficou tão forte, né? Ó. Eita, eita, eita. Ele vai vir. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Olha, olha, olha. E ele tá com... Ele tá com o haki nas mãos. Olha isso. Ó. Bate. Eita, ele... Ele apareceu ali. Apareceu. Vai, 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 vai. Boa, moleque. Upou? Upei. Quantos de dinheiro você ganhou? Tô com 29 mil. E preciou de quanto? 32. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma missão ali dos gurira. Aí você já vem. Pô, me presta o... Me presta o dinheiro, pô. Finalmente conseguimos o dinheiro. Até que foi rápido, viu, família. Fala a verdade pra vocês. Então, vai. Espera aí. Tô chegando aí. Pera. Deixa eu chegar pra presenciar esse momento histórico. Já rodou? Eu tô... Não. Tô esperando aqui. Olhando bem pro amigo aqui. Vai, vai, vai. Era o Tiringa, mas mudou, viu? Ele mudou. Mudou os vendedores aí. Eu acho que aqui não tava trazendo boas frutas. E aí? Eu gostaria de comprar uma fruta aleatória. Troca finalizada. O que que veio? Fumaça. Mano, ele tinha pego a fumaça e agora ele vai lá e pega a fumaça de novo. Então vai, degusta ela. Vai, Joseph. Degusta. O que que você fez com a fruta? Vou comer. Isso. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Chama pra barriga, ó. Ó, ó. Olha aí. Tem gosto de carvão. Agora vai. Solta uma skill pra gente ver, vai. Vamos ver a skill primária. Só tem um peidão. Tá vendo? Ele foi flatulências, nervosas. Então, agora o que que nós precisamos? Resitar os seus pontos e colocar eles em fruta. Ou você vai continuar o pano no soco pra adquirir mais experiência e depois ir pra fruta? Ó, eu tenho 55 no soco, 45 de defesa, 18 de espada e 35 do soco, do fruta. Vamos arrumar a build dele que tá toda torta. Estamos aqui no primeiro barco da tripulação dos guri. Para você que não sabe, o nome desse barco aqui é Saveira. Então agora, deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Abandonar, rastrear. Tá, ali ó. Vamos lá pra... Eita, bateu o barco, mano. Ah, bateu a Saveira. É por isso que eu não tenho carteira de motorista. Acredite, eu não tenho, tá? Então vamos para a próxima ilha. Finalmente, ancoramos na vila dos piratas. O que que eu saio do barco mesmo? Só pra dúvidas, eu sempre faço. Oba. Era só um... Eu truque. Ó, vem aqui. Deixa eu pegar um baúzinho aqui, né? Tem que pegar um baúzinho. Só de leves. E aqui, ó. Você pega a missão com ele. Pega a primeira missão. Porque a minha missão que eu tenho é derrotar ele. O usuário da fruta do corte. Para você que assiste One Piece. Você sabe o que é. Para você que não assiste, ele se divide todo. E você vai ver. Missões aqui, ó. Tem o pirata, o bruto da moça e o pop. É, é... Pode pegar pirata, a primeira. Eu vou enfrentar o bug. Aqui, ó. Toma. Ah, você tá aí embaixo. Tentou se esconder, seu verbo insolente. Aqui, ó. Toma. Ah, apareceu aí. Todo ca... Olha, caiu da sacada. Ui! É, você é perigoso então, né? Nossa, tomei. Pera. Toma outra. Nossa, ele me deu uma skill nervosa, velho. Deixa eu ver aqui. Tá, desviei de você, bug. Então, toma. Tô jogando puro amor nele. Só amor. O que que vence? A raiva? O que que vence o ódio? O amor. Aí, ó. Ai! Só mais um, só mais um, só mais um. Toma, bug! Tomou? É. Mas minha maestria está upando devagar. E não estou gostando disso. Deixa eu ver como o John está se saindo nessa grande batalha. Agora você pode usar o... A fruta, viu? Se liga. Sua fruta é a Lugia. Tem ele na cara dele. Para do lado dele. É Lugia a sua fruta. Para do lado dele. Vê se ele te acerta. Tá vendo? Agora você pode lurar à vontade. Por quê? A sua fruta é Lugia. Você não sente a dor. Tá entendendo, Johnzinho? A dor. As pessoas más não sentem dor. É. A dor é algo que você não sente, ó. E ele é assim. Ele é aquele lutador brabo aqui, ó. Que você está vendo. Essa luta. Ó. Ai. Um bate no meu amigo. Deixa eu ver se o bug já nasceu de novo. Vai aqui, né? Não. Ele está correndo. Eu acho que eu... Eu estou... 52. Eu acho que eu estou sumindo. Deixa eu só pegar um negócio aqui, ó. Até sei que tem um baú de ouro aqui. E uma curiosidade que eu vou contar para vocês é que aqui, ó. Nessa portinha aqui, ó. Você está vendo? Parece que é um negócio. Ó. Dá para você ver por cima também. Está escondido aqui. O professor que ensina a gente a ter o Dark Step. Ou seja, você não vai ser um lutador de soco. Você vai ser um lutador de... Né? Menino Ney. Você vai dar aquele chute, moleque. Então, aqui fica a curiosidade para vocês, ó. Você ancora ali. Aí você vem até aqui e pega o Dark Step. Porque você vai precisar disso lá quando você estiver no terceiro oceano para você fazer o God Human. Viu? Viu? Aqui é a experiência. Vou pegar uns Brutamontes aqui também. Deixa eu colocar mais ponto em fruta aqui. Olha só minha build como está fraca. Eu tenho 7 de soco, 10 de espada e 181 de fruta. Ou seja, eu tenho que passar a luta inteira correndo. E daqui a pouco nós vamos conhecer a nova ilha, tá certo? Agora ele novamente. Ah, cara insistente. Então toma. Vamos lá. Um de cada lado. Isso. Pisão nele. Ó. Dibra, dibra. Cuidado. Você que soltou essa daí? Uhum. Passado. Ó. Boa. O Pô? 59. Já pode ir para a próxima ilha ou não? É... Para cá. Para lá. Ah, não. Tem que falar. Deixa eu pegar ele. Olha aqui o famoso Vida Boa, ó. Olha só. Ele vai lá e junta todo mundo. De boa. Dá o pisão aqui. Foi lá, ó. Dá o pisão todo mundo para o alto. Ó, ó. Ó. Vida boa sua, viu? Vida boa. Eu estou mudando deles. Deixa eu ver. Ó. Ó a lua cheia. Não quero nem mais ouvir falar lua cheia, viu? Deixa eu ver. Ai, eu estou mudando. Ai, ai. É, eu apanho. E bastante. Ó. Real calvo para vocês aqui, ó. Bora para a próxima ilha. Qual será a nossa próxima missão? Nossa próxima missão nos espera... É um triângulo lá na frente? Eu estou enxergando direito? Nossa próxima missão, John. É no deserto de Bloxfruits. O que nos espera? Qual a nossa próxima missão? Se você quiser que isso continue, deixa aquele gostei. Se inscreva aqui no canal do Controle 2. Não se esqueça de seguir todas as redes sociais do Controle 2. E também o meu canal, que é a Spock. Um beijo. Um abraço. Tchau.